Concurso Prefeitura de Lambari, Minas Gerais, Rodrigo Marcelo aqui, já chega aqui no like, se inscreve-se no canal, o conteúdo aqui é o melhor. Então, esse concurso está sendo organizado pela Banca Máxima Auditoria, as inscrições 8 de setembro de 2021 a 7 de outubro de 2021 e as provas aí previstas para 5 de dezembro de 2021. Pode ser alterado aí o cronograma do concurso. Então, para a gente administrativo, são cinco vagas, sendo para a concorrência plena quatro, quatro pessoas com deficiência, uma vaga. Você vai tirar R$ 1.529,65, ensino médio completo, sem experiência, você vai trabalhar 30 horas. A taxa de inscrição é o valor de R$ 61,00. Você vai estudar português, noções de administração pública e noções de informática. Vale a pena você participar, você que está precisando de oportunidade, você que precisa de emprego, você que quer seguir carreira, quer ser servidor ou servidora pública, essa oportunidade para você começar. É você estudar para esse concurso e já visando outros. E é possível. Muita gente faz escada, né? Pega esses concursos de prefeitura, que, ó, pouca gente está nem aí, vou fazer isso não. Pouquíssima remuneração você faz. Você vai ter o seu na conta todo mês, vai ser servidor de carreira. Aí, o que você vai fazer? Vai visando outros concursos, né? Vai, ó, subindo e vai levando aí o seu patamar cada vez mais. O que eu te recomendo? Pega o edital, conteúdo programático e estude exatamente o que está ali. Não invente moda. Português, você vai precisar para outros concursos. Então, é um edital referência. A parte de noções de administração pública, mesma coisa. Noções de informática. Todos os concursos ficarem. Então, é um edital que você vai fazer a sua base. Você vai se exercitar. Você não perde nada em participar desse concurso. Tá bom? Você, principalmente, que está aí terminando os estudos, ou você mesmo que já terminou e quer entrar no mundo dos concursos públicos, pegue esses concursos aí, tá bom? E vise outros concursos melhores que pagam mais. Beleza? Estudando pelo Google, YouTube, é mais do que o suficiente para você passar. Claro, você tem que ter um tempo reservado para ver os melhores materiais, para você selecionar os materiais atualizados. Você tem que validá-los, ver se está certinho. E, o principal, fazer questões. Faça muitas questões. A banca máxima auditoria tem questões lá no PCI concurso. Você consegue baixar as provas. Baixa as provas de nível médio. Não precisa ser o pé da letra, agente administrativo. Não precisa. Você pode baixar as provas de nível médio, resolver as questões de português, informática, para você conhecer a banca. E sem contar também que você pode fazer questões de outras bancas também. Não tem problema algum. Se você quiser também, tem uma postila aí para agente administrativo. Link na descrição desse vídeo. E os comentários liberados para download. Se você quiser, corra lá e faça a sua. É isso aí que eu tenho para dizer. Bons estudos e sucessos. Até o próximo vídeo. Espero ter te ajudado. Tchau.